Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar um livro muito lindo que chegou semana passada em minha casa. Ainda comecei a ler há pouco e quero apresentar aqui e fazer uma indicação desse livro aqui para os meus inscritos, que é da Silva Ayrton Senna antes da Fórmula 1. Por que esse livro é muito, muito legal? Porque conta a história do Ayrton Senna antes de chegar à Fórmula 1, antes dele ser o Ayrton Senna que mundialmente o conhece. Muito legal. Mas antes de apresentar aqui o livro, vou apresentar aqui a carta da editora Gulliver, na Divinópolis, 26 de maio de 2023. Eles aqui estão explicando, muito legal isso aqui, porque esse livro eu já comprei tem um tempo. Espero que essa carta encontre-se bem. Gostaria de começar expressando nossas sinceras desculpas pelo atraso na entrega do livro da Silva Ayrton Senna antes da Fórmula 1. Reconhecemos a importância de receber seu livro dentro do prazo esperado. Entendemos como isso pode ter sido frustrante para você. Não foi, está tudo certo. Precisamos explicar as razões por trás desse atraso. Inicialmente enfrentamos problemas no fornecimento do papel. Enfim, eles querem explicar, mas está tudo certo. O livro chegou, está tudo lindo. Problemas e atrasos acontecem. Está aqui explicando porque muita gente comprou esse livro e deve ter recebido essa carta. Veio também essa foto muito legal, Ayrton Senna, de América Teixeira. Juro, olha ali, novinho, que legal. Livro lindo, né? Está aqui, olha essa foto, que bacana. Ayrton Senna não era propriamente um desconhecido quando estreou no monopós, diretamente na Inglaterra em 81. Seu nome já circulava por ter sido um grande destaque no kart. Mas se Ayrton, kartista, era uma realidade, o piloto de carros era uma incógnita. Caso fracassasse, não seria o primeiro expoente do kartismo a ficar pelo caminho. Porém, o rapaz é conhecido como da Silva. Definitivamente não trocaria o conforto da casa dos pais em São Paulo para fazer feio. Foram três anos acumulando vitórias e títulos da Fórmula Ford 1600, Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3. Foi essa trajetória que revelou ao mundo o automobilismo um piloto genial, dedicado ao abestinado como poucos. Suas marcas ficaram nas pistas e fora delas, pois da Silva já se mostrava exigente e numa busca sem trégua pela perfeição. Nos anos 81, 82 e 83 ajudaram a moldar o piloto que encantaria o mundo logo a seguir. Sensacional. E junto veio esse marcador aqui, muito legal, para marcar as páginas. Essa foto é linda, né? Fórmula Ford 2082, olha o seno aqui, lindo o monoposto. E veio esse cara aqui também, que é a Fórmula Ford, de 81. Está aqui, de Fábio Seixas. Adoro esses comentários. O livro que você tem em mãos é um passeio delicioso por aquele período do automobilismo. A sua impressionante riqueza de detalhes permite classificá-lo de documento histórico. Da Silva mescla dados e causas da medida certa. E o resultado é uma leitura agradável, fácil, deliciosa e fundamental e esclarecedora. Aqui, o livro veio autografado. Cara Francisco, forte abraço do amigo América Teixeira Júnior. Muito legal. Está aqui, da Silva. Eu ainda, como falei, eu recebi o livro há poucos e comecei a leitura agora. Os autos sonhadores que ficaram pelo caminho. Porque muitos pilotos de kart, como já foi mencionado, pilotos de categorias de base, foram muito bem e nem sempre chegaram ao Fórmula 1 e se chegaram, às vezes não fizeram muito sucesso. E o Senna, não. O Senna, além de ter ido muito bem no kart, tem campeão brasileiro, foi bem na Fórmula Ford, foi campeão da Fórmula 3, inglesa, enfim. E aqui a apresentação do jornalista, o Fábio Seixas. Muito legal. Ele conta que o filho nasceu em 2019 e hoje o filho dele, com 4 anos, em 2023, conhece. Quando vê o capacete do Senna, ele já sabe quem é o Ayrton Senna. Igual meus filhos também, nunca viram o Senna correr e todos conhecem. Tanto que eu assisto, tanto que eu conto a história. E aqui um trecho para entender o que é o livro. América Teixeira Júnior foi além. Todo mundo conta a história do Senna campeão, as suas marcas. Mas aqui, não se acomodou na superfície. Investigado por aquele incômodo que aflige os bons jornalistas dispostos a investigar para entender e explicar o mito. Mergulhou em suas histórias de não contadas e suas razões de ser de suas origens. Da Silva, antes da Fórmula 1, começa com o desembarque de Senna na Inglaterra e percorre toda a sua trajetória até a estreia na categoria máxima do automobilismo. Muito legal, né? Então, a introdução, ele começa em 81, vai ter a parte, o capítulo 3 aqui, que é o anexo, né? Que vai até 84, a entrada dele na Fórmula 1. Aí, as primeiras corridas de monopostos, hein? Ele ainda não era Ayrton Senna, era o A da Silva. Eles chamavam da Silva, né? Muito legal. Então, a introdução, ele aqui no card, final dos anos 70. E começa o livro aqui, ele contando de 81, né? O Campeonato Brasileiro de 81 começou, o Campeonato Brasileiro de Card começou em 81, sem o Senna, né? O Senna já havia embarcado no dia 16. Ai, aquela foto novinha, que legal. No dia 16, é uma coisa assim, dia 16 de janeiro, ele foi para a Inglaterra. Disputar com 20 anos, aí, ó. Ele embarcou de São Paulo. Ele havia sido campeão de 78, 79 e 80 do card. Aí, ó, 10 de fevereiro, ele foi para a Inglaterra, tá aí, disputar os primeiros campeonatos de Fórmula. Então, conta um pouco lá. Tem o Chico Serra, que também entrou na Fórmula 1 e não teve o mesmo sucesso. Angela Firman, a obsessão, o que ele pensava, como ele fazia, como ele era obstinado por treino, pelas vitórias, a Fórmula Ford 1600. Eu não vou ler o livro, é claro. Esse livro, vale lembrar, que está à venda, né? Pela editora Gulliver. Se entrar no site da editora Gulliver, você consegue comprar. Eu imagino que todas as boas livrarias terão esse livro à venda. E é muito legal, para quem gosta de Fórmula 1, para quem gosta de Ayrton Senna, para quem gosta de uma boa biografia. Isso aqui conta um pouco da história do homem, na parte 3, de 83. Conta um pouco da história do piloto antes da fama mundial, né? Muito legal. Dos primeiros testes na Fórmula 1. Na parte 4. Afinal, Senna era feliz. Isso aqui ainda não li. Olha aqui, Lennon. Sensacional. Aqui alguns números. Fórmula 1. Fórmula Ford. Sobre o autor. América Teixeira já formada em jornalismo pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, hoje Universidade Metodista, lá, de 83 a 86. Tem 41 anos de profissão. Exerceu a função de redator e colonista, executivo e editor-chefe de diversos veículos de comunicação, dentre as quais destaque a Folha de São Paulo, Autosport Racing Motorsport Brasil. Tá aí, ó. É autor de livros Campeões e o M2B, o primeiro McLaren da Fórmula 1, Mons, a 61, e o maior tragédia da Fórmula 1 Williams. E a primeira geração da FW na Fórmula 1. Então, tá aí, ó. Apresentado o livro, como falei, pra quem tem ainda interesse em ter o livro, é só entrar em contato ou no site da editora Gulliver. Vai ter o prazer de ter esse livro histórico, que conta a história desse grande piloto, desse herói, do Ayrton Senna, antes mesmo de ser campeão mundial, de ser mundialmente famoso. Então, vale muito a pena conhecer um pouco dessa trajetória e é muito saboroso, muito delicioso viver isso. Tá aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, então, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!